Estão com medo da legislação eleitoral que mudou? Eu acho, viu, França, pode ser um pouco disso, porque o Poder Judiciário e o Ministério Público, de forma salutar, eu quero dizer que isso é salutar, estão acompanhando de perto, eu acho que essa eleição vai ter três turnos, vai ter o primeiro turno, o segundo turno, e o terceiro turno é do Judiciário, expulgnações, é tudo... É o tapetão, é? É, não é o tapetão, eu acho o tapetão um termo um pouco pejorativo, eu acho que vai se discutir, eu acho isso positivo. Tem gente que, o senhor quer dizer que tem candidato que vai ganhar, mas não vai assumir? Veja bem, pode ganhar, eu não digo que ele vai assumir ou não, mas que alguns vão ter sérios problemas antes da eleição e depois da eleição, eu não tenho a menor dúvida disso. E, repito, é um fenômeno nacional, não um fenômeno só de Alagoas. Teremos, então, grandes, agradáveis surpresas no processo eleitoral deste ano? Agradáveis, desagradáveis, depende da perspectiva de cada um. O candidato que for efetivamente impugnado, ou o cara que ganhar, mas não levar, ele vai achar a surpresa profundamente desagradável. Depende do ângulo. Eu acho uma consideração genérica, sabe, França? Sim. Se houver fiscalização, veja bem, você é candidato, você, França Moura, meu amigo, é candidato. Eu sei que você é uma pessoa de poucos recursos. Você é uma classe média, sustenta a sua família com a dignidade. Me perdoe eu dar esse testemunho, porque eu posso dar. Se você der, o cara vai dizer que é você puxando o brasa para a sua própria sardinha. Eu posso dizer isso. Como é que você se sente na campanha, enfrentando uma pessoa que, de forma velada, vai gastar aí milhões e milhões, tem 20 vezes mais recursos do que você, peripepe, peripepe. Quer dizer, é uma competição desigual, desleal. Eu, como fui vítima disso a vida inteira, eu acho ótimo, mas não acho bom, não. Acho ótimo que a justiça exerça esse tipo de fiscalização rigorosa antes, durante e depois da eleição. Eu acho que só quem não gosta disso é quem deve. Quem não deve, não teme. Eu acho muito bom. O que é que o senhor acha do forró e dessa ação? Cada um luta com as armas que tem. Lula e Collor. O Collor apoia o Lula. Lá no Congresso, abertamente, todo mundo sabe disso. Eu acho que ele vai usar esse seu apoio ao Lula, tentando angariar os votos, vamos dizer, de simpatia, que o Lula, eventualmente, possa ter aqui em Alagoas. Eu acho que é um recurso. E a gente tanto acha um recurso, vamos dizer assim, legal, que nós, nós da nossa coligação, nós não impugnamos. O público pode tocar o forró dele até furar as a bumba. Não tem problema nenhum. Perfeitamente. É um homem inteligente, um homem capaz. A campanha do Serra aqui em Alagoas, o senhor acha que deslancha bem? Vai bem, veja bem. Nós temos algumas pesquisas nossas internas, elas não valem, porque não são pesquisas registradas e tal, mas logo logo nós vamos ter pesquisas dos próprios institutos, ligados às televisões, o Ibope, Datafolha, essas coisas todas. Mas, nas nossas aferições internas, o Serra vence a eleição em Alagoas hoje, hoje, com nove pontos de vantagem. Eu acho que ele vai crescer, porque aí, evidentemente, eu sou um dos coordenadores do Serra, sou torcedor do Serra, mas uma coisa que se observa de ponta a ponta do país é que, individualmente considerado, o Serra é um candidato bem mais preparado, bem mais preparado politicamente. Eu não digo nem os títulos. Então, isso, nós acreditamos que a campanha do Serra vai crescer. E ele ganhou em Alagoas, ele tem um precedente. O único lugar que ele ganhou para a eleição dele para presidente foi aqui. Aqui. Tanto que aqui é um estado pequenininho, mas o carinho do Serra é de tal ordem por Alagoas que ele já teve aqui duas vezes. Já, já. Agora, me diga uma coisa. E o índio, não vai atrapalhar? Porque o índio entrou aí numa polêmica que disse que a Dilma Rousseff era ateia. Está uma confusão danada? Olha, eu acho que isso interessa muito aos jornais. Os jornais ouvem um, depois vai ouvir o outro. Pera bem, você dizer que o sujeito é ateu ou é religioso, isso, para mim, não tem nada de mais. Eu acho que se o sujeito for ateu, ele tem que se assumir como ateu. Se ele tivesse dito, a Dilma é ladrona, aí é uma ofensa de natureza pública, e aí ela tinha todo o direito de processá-lo, fazer o que quisesse. Eu não acho que chamar a pessoa de ateu ou de crente ou de coisa seja uma ofensa. No máximo, pode ser um equívoco. O que a Dilma reclamou foi outra história. O índio disse que o PT tinha ligações com as FARC. Existem e existem as reuniões feitas em São Paulo, patrocinadas pelo PT, com presença das FARC. As FARC, para quem não sabe, são as forças revolucionárias colombianas, as que traficam droga. E foi bom botar esse dedo na ferida, como o Serra também botou esse dedo na ferida. Diz que o Evo Morales, que é a Bolívia, nós temos que tomar precauções em relação à Bolívia. Mas está comprovado isso? É comprovado a ver, comprovadíssimo. Está comprovado que o PT é isso? Está comprovado. O PT patrocinou as reuniões em São Paulo, faz algum tempo, não é um fato recente. Mas com fotografia, com rádio e jornal, com televisão da época, com todo mundo, patrocinou um evento, onde se fizeram presentes no evento, membros da FARC assumidamente. Não é nenhuma injúria, calúnia ou difamação, não. É um fato. É um fato concreto. É. Agora me diga uma coisa. Há uma enquete nos sites aqui em Alagoas, perguntando em quem você confia, qual dos candidatos a vice, governador, e o amigo está liderando a confiança. Eu fiquei feliz. Tinha uma pergunta, eu vi um outro que dizia assim, qual é o vice que contribui mais para o seu candidato? Eu tive mais indicações do que todos os outros vice somados. Eu acho, viu, Fran, até vou aproveitar a oportunidade de você me abrir para definir o que é que eu acho de vice. Veja, o vice não é um sócio no poder. O vice não é um meio governador. O vice é um substituto do governador. Você pode me perguntar, por que a senhora deixou a eleição de deputado federal, vamos dizer, mais ou menos pacífica, para disputar vice? Primeiro, por uma razão de natureza pessoal. Toda Alagoas sabe. Eu não faço questão de discutir meus problemas pessoais de público, não, porque de forma alguma são ofensivos. Eu, há alguns anos atrás, vivi o V, casei de novo, tenho sete anos de um novo casamento, tenho um filho de quatro anos, tenho uma filha de 60 dias, 90 dias, aliás, faz hoje 90 dias. E eu pensando em refazer a vida, da mesma forma que eu fiz há trinta e tantos anos atrás, com dois meninos pequenos em Brasília, só que hoje eu tenho 60 anos, pô. É uma confusão. Eu tenho minha mãe aqui. Eu comecei a achar tentador, quando o Theo começou a fazer essa sugestão, ficar por aqui em Alagoas. Eu gosto de política, continuo fazendo política, continuo fazendo política nacional, que o Serra me pediu que fizesse. Quer dizer, faço tudo o que gosto de fazer, pelo bem de Alagoas, e continuo na minha terra. E acredito na proposta de governo do Theo. Eu respeito a posição do Collor, respeito a posição do Ronaldo, acho que cada um tem o direito de propor o que quiser e bem entender, mas, veja bem, me sinto confortável na companhia do Theo. Ele me convidou, interessa os partidos, e o povo que decida, o povo está aí e tem... Como ninguém vota, veja bem, a questão do vice é isso. O vice é para auxiliar no processo eleitoral. Auxiliar. Eu quero ajudá-lo. Ele me encarregou, vou lhe dar em primeira mão, de fazer a coordenação política da campanha. Eu vou cuidar das questões políticas da campanha. Contribuo para esse, com trinta e tantos anos de vida pública. Conheço os políticos de Alagoas, acho que posso ajudar nessas coisas. Tenho uma mentalidade aberta, você vê que da forma que eu converso, eu não sou selvagem, nem fico dando porrada em ninguém de graça, nem acho que a política seja desse jeito. E estou alegre, feliz e satisfeito. Se isso soma para o Theo, eu fico muito feliz. Se o povo de Alagoas acha que eu tenho credibilidade, eu fico muito feliz. Se eu tenho mais indicação que os outros vistos todinhos, ótimo, vou ajudar. Ótimo. Eu acho uma maravilha.